Cara, e fazer uma pergunta aqui pra você também, né? Cheguei a trocar ideia aqui no podcast com algumas pessoas sobre isso também. Assim, a gente tá tendo agora uma gama de jogadores que começaram muito cedo, né? Então acho que alguns moleques da Red são assim também, né? Tipo, você deve ter começado a jogar LoL com 18, 19, 17, né? É, eu comecei em 2000 e... É, quando começou a ter campeonato mesmo, que foi 2014, que eu mudei pra Game House, tipo, 2013 já teve CB LoL, foi tudo legal. Eu tive que pegar no jogo. Começou a jogar, a primeira vez você instalou o LoL no CPC. Ah, tá, eu já tinha 17 pra 18. É, então, é... 19 ali naquela época também, mais ou menos. Essa galera, o Brennan começou com 12. É, o Brennan começou com 8, né? Isso conta muito mesmo, velho. Isso conta pra caralho. Eu quero saber o quanto que isso vai contar, porque... É, porque eu sempre falo que a Olimpíada não existe nenhum atleta olímpico que começou a praticar o esporte com 17 anos, sacou? É impossível. Um ginasta, essas coisas aí, os caras desde 4 anos de idade lá já estão no mínimo brincando, tá ligado? Você jogava Dota antes, né? Ou não? Não, jogava Ragnarok, velho. Jogava Ragnarok. Jogava um ragzinho e saia do rag pro MOBA. Então, todo mundo jogava algo antes, mas assim, é porque o Faker jogava um MOBA antes já, sacou? Então, ele começou às vezes ali com 16 anos, por exemplo, mas ele já jogava um MOBA que se chamava Chaos. Um negócio assim, que era famoso. Teve outros caras que jogavam, o Marinho jogava também, né? Não, isso conta pra caralho, velho. Isso conta pra caralho. Você pega o nosso exemplo, então, um Giamago aí, que se pudesse, estaria jogando. O cara começou ali com 13 anos jogando, fazendo stream, não sei o quê. Cara, isso faz muita diferença, velho. Você acha que o Giamago, tipo assim, com ele jogando... É porque ele não tá jogando mais tanto LoL, tá? Ele tá jogando X1 o dia inteiro. Ele tá jogando X1 lá, é. Jogando X1 o dia inteiro agora. Ele tá jogando X1 o dia inteiro. Ele tá em primeiro lugar, né? Ele e o Aiel, né? Tá os dois lá disputando, né? Os dois cracudos do X1, né? É, mas aí entra naquela parte pra ele, né? Que ele não quer competitivo, mano. Ele não quer aquilo, tá ligado? Às vezes o cara só chega lá e vê... Eu quero jogar de Irelia, tá ligado? Tipo, ele queria jogar de Irelia, mano. Ele não quer jogar de Azir, eu acho, de Oriana, tá ligado? Entra um pouco também no perfil de cada pessoa, mas... Se ele fosse levar o competitivo a sério, com certeza ele seria muito grande. Acho que é difícil a gente ficar pensando... Ah, o cara vai ser o próximo X, o próximo Y. Mas faz muita diferença, faz muita diferença. Ninguém imaginava que o Brazzi... Doze anos tá comendo o jogo, velho. Faz, né? Doze anos. Você come o jogo quanto você quiser, mano. Até uns vinte e tantos aí você tá jogando um bom no baixo, velho. Você pede, tá nem aí, você joga outro. Tá se divertindo, mecânica, reflexo, tudo voando. Saiu campeão novo, você fica animado. Pô, e dos doze... Um dia sai campeão novo, não vou jogar que você tá enfudendo. Não quero nem ler essas skills. Saiu o Aurelio um Sol hoje já. Já joguei com o Aurelio um Sol hoje já. Falei, pô, legal, gostei. Nunca mais. Eu acho que eu não vou spamar tanto o Aurelio um Sol assim, tá ligado? Não entender o conceito do boneco, saber o que as skills fazem, mas não vou spamar tanto. E é complicado, o boneco começou a jogar com doze. Mano, dos doze até, sei lá, os dezessete, o cara não tem obrigação nenhuma na vida dele. Ele pode só jogar LOL o dia inteiro, entendeu? A stake tá com um bônus de duzentos por cento, então você consegue um bônus de até cinco mil reais. É só você criar sua conta, usar o cupom MAIS200. E entrar no link que tá na descrição ou que tá aqui, ó, pra poder te ensinar a você fazer ativação desse bônus. Então, boa sorte, boas apostas e cola lá na stake. Tchau, tchau, tchau.